Bom dia amigos, começa mais um trecho dessa jornada, rumo à Califórnia, partindo de Guadalajara, chapéu novo, suprimentos no talo E aqui com a companhia do amigo, roteiro, Guilherme, agora que bora, para as playas de Mazatlã Saída da cidade, nada amigável Fábrica de tequila aqui Para as festas de 15 anos, bodas, bautismos, divorcios, funerales, finas, presas Para todos os que busquen, como é na porta ali no sirve de alcance navel, e enseguida le sigue joven A norma do joven é menos de 2 meses dentro do barril E cada barril sellado por consejos reguladores de tequila Reposado de 2 meses a 1 ano Añejo de 1 ano hasta los 3 anos E o último extrañejo En esta fábrica se le dio una vida por completo Los agaves 10 anos en el campo Tequila 9 anos dentro del barril Senhor Tu que eres fuente de bondad Tu que eres fuente de bondad Y nosotros tu muchachos Y nosotros tu muchachos Ya que nos hiciste tan borrachos Ya que nos hiciste tan borrachos Hágase tu voluntad Ave Maria A ver no queria Yo lo queria Yo lo queria Yo lo queria Hasta que este wei me dio Hasta que este wei me dio Pero háganme tosas eh Pero fíjense quien les dio Padre nuestro Que bueno esta esto Que bueno esta esto Santo Tomas Santo Tomas Yo quiero mas Yo quiero mas Bendito tequila Bendito tequila Maldito tormento Bendito tormento Que haces afuera Que haces afuera Vamos pa adentro Estira el brazo Estira el brazo Empino el codo Empino el codo Y a la salud de todos A la salud de todos Me lo chingo todo Y como dijo Hidalgo Como dijo Hidalgo Chingas Omar Que deje algo Jajaja 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 Jajajaja No bueno esta bueno Jajaja Si con tres El de ese cuarto Jajaja 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 Adoro entrar Nesses povoadinhos Antigos Parece que estoy en un film Del siglo XVIII Jajaja 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 Que también es un destilado De la planta de Agave Pero La tequila Como conocemos En Brasil Solo aquí Y allí Es el volcán tequila Estamos preparando El people está se preparando Para hacer un juego Muy común en época pré hispánica Un juego llamado Los voadores de papantla Un juego bien perigoso no qual esses homens aí vão descer, girando, de pendurado somente por uma corda. Esse é um jogo de origem pré-hispânica e ele tem relação com as semanas do ano e os pontos cardeais, ou seja, a soma dos giros que eles fazem é 52, que é o equivalente aos dias da semana. O senhor que está ali em cima não está preso por nenhuma corda, é bem perigoso. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. O senhor, o senhor. A tequila até os anos 80 era um subproduto, assim como uma bebida secundária que somente as pessoas pobres tomavam. Depois dos anos 80, a tequila começou a tomar uma importância e ser vista como a bebida emblemática do México. E hoje em dia são feitas muitos tours aqui na cidade de Tequila para mostrar a produção dessa bebida, que é considerada o símbolo do México hoje em dia. E algumas das garrafas são bem caras, envelhecidas em barris por até 10 anos e repousadas, né, que são as escuras. E as transparentes são sem nenhum repouso, sem nenhum descanso, já direto do tratamento do agave para a garrafa. Por as plantações de agave, aqui, atravessando os agaves azuis, seguindo para a praia, voltando para a praia, na verdade, né. Agora que bora, para o estado de Ináia, Arit e Sinaloa, Boa Califórnia. Depois de descansar aqui nesse pulvão do vaqueiro, é hora de botar os cavalos de ferro para correr. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegando no estado aqui de Ináia, Arit, por coincidência, a gente acaba topando com o sítio arqueológico aqui. São as tumbas de tiro. É uma tradição dos povos da Mesoamérica, que datam desde 300 a.C. até 700 d.C. Esse tipo de câmeras fúnebres foi realizado também, não só aqui, mas também na Colômbia, no Peru. Isso porque, segundo estudos, os habitantes dessa zona conseguiram navegar até essas regiões. E, bom, basicamente isso consiste em um tipo de tumba que é cavada até uma certa profundidade e depois verticalmente, depois eles vão criando corredores e nos lados horizontais eles vão sepultando as pessoas. E, pelo que diz aqui também, parece que com o tempo eles reutilizavam essas câmeras fúnebres e enterravam pessoas em cima de outras pessoas, talvez de acordo com a importância social que ela tinha. Mas era mais ou menos nesse tipo aqui, deixando sempre uma disposição, assim, entre as peças de cerâmica e tal, e o morto, assim como se fosse uma preparação para ele entrar no inframundo. Bom dia! Bom dia! A gente está deixando os últimos dias depois, está deixando o articlano de Jalisco, Nayarit. Bora que bora, vamos para a Praia! Carnaval em Nazatlan 2020! Carnaval em Nazatlan 2020! Carnaval em Nazatlan 2020! A placa que todo ciclovia a gente quer ver, descida prolongada, próximos 23 quilômetros, bora! Já na Baixada, a gente veio lá daqueles montes, acima das nuvens. Agora é só praia, até a Califórnia! Finalmente aqui, depois de três dias, chegamos na praia aí, meu, ó, bem louco, ó, hoje é um dos dias que eu mais pedalei em toda a viagem, 135 quilômetros. E é assim, meu, a gente nunca sabe aí onde vai dormir no outro dia, quantos quilômetros vai fazer, é uma vida sem roteiro, né? Mas sempre surpreendente, bora que bora! Acampamento aqui na beira-mar, bora que bora, mais um dia! Música Música Hoje o pedal foi mais curto, estou pedalando 40 quilômetros aqui no quarto dia de Guadalajara para Mazatlan, aqui no estado de Nayarit. E a gente já fez check-in aqui no nosso hotel, proteção civil e bombeiros do estado de Nayarit. Muito obrigado! Bem na beira-mar, segurança total aqui, a instituição dos bombeiros é respeitada em todo o mundo, ninguém se atreve a entrar aqui. Aí estão as nossas bicicletas, lugar mais importante aqui. Guilherme já está atafando. Páquio, né? Estão aproveitando. Aí hoje, para o cardápio aí temos poio com mole, prato típico aqui do México. Aí está, show de bola. Depois só curtir uma prainha aí no fim do dia, descansar que amanhã tem mais. Partiu Mazatlan. Música E aí amigos, acabaram as montañas. Agora estamos numa reta só, rumo à Califórnia. Pelo jeito a gente vai pegar só o carnaval do ano que vem, viu? Igual aqui, olha, nesse atoleiro aqui, só com a caminhonete para tirar nós aqui. O Guilherme não conseguiu nem sair da bicicleta. Ia me acomodar aqui, o senhor já começou a acelerar, eu estou em pé na bike. Olha aí, olha, para quem acha que viajar de bicicleta não tem perrengue, hein? Já deixou um atoleiro, agora tratar de voltar para a estrada aqui, que caminha a Sinaloa, um dos últimos estados do México. E mais uma noite Nutella aqui. Acabamos encontrando aqui a proteção civil, que é só essa salinha aqui, e eles deixaram a gente, passaram a senha do wi-fi, ducha, ar-condicionado, não está ruim não, hein? Agora é fazer o rango ali na calçada, porque não tem nem espaço para cozinhar aqui dentro, e meter o pé amanhã, rumo ao Mazatlan. Estamos chegando, hein? Carnaval. Rumo ao Mazatlan, somente 200 quilômetros. Mandarina, para variar um pouco. Olá. O que mais chicharrão? Para dar um gostinho? Acho que vamos comer uma coisa salgada. Um pão doce. Salgado. Pão com chicharrão e queijo. Olha, eu vou comprar tacos, chicharrão e queijo. Isso aí é o top. Bora? Aqui no mercado decidindo o que vamos comer. Melhor lugar da cidade. Bora então, vai. E umas mexicanas também. Esse canal é... O canal é familiar, mano. Corta, chora. Toda essa prateleira aqui é tudo salsa. Depois diz que mexicano não gosta de pimenta. Tudo aqui é só pimenta. E da pimentada aqui, temos seleção só da pimentada. Bem-vindo ao estado de Sinaloa. De tarde aqui, uma estrada de Sinaloa, passando pelo icônico monumento aqui natural da Nádega. Bom dia, Sinaloa. Já aqui, com o amigo Guilherme aqui, na avenida principal. 90 quilômetros, estamos lá no carnaval. Falou. Se for direto aqui, vai bater no Tri-Eletro. Primeiras horas da manhã, já já vai começar a ferver o calor. Realizando o dia de hoje aqui. 90 quilômetros, já agora aquela relaxada. O carnaval aqui, o melhor carnaval do México. Vamos ver como é que é.